Irmão, a igreja está te esperando Orando sempre a Deus pra você voltar A igreja está orando sempre por você Volte, irmão querido, para seu lugar Volte, irmão querido, quanto mais depressa Não fiques neste mundo a perecer Eu sei que você vive perecendo Jesus ainda chora por você Aquele lindo coral que você cantava Ainda permanece no mesmo lugar Aquele lindo inário que você usava Ainda te espera pra você usar Volte, irmão querido, quanto mais depressa Não fiques neste mundo a perecer Eu sei que você vive perecendo Jesus ainda chora por você Os dons espirituais que você perdeu Jesus ainda chora por você Jesus ainda está pronto pra te renovar No mundo não tem nada de bom pra você Volte, irmão querido, quanto mais depressa Volte, irmão querido, quanto mais depressa Não fiques neste mundo a perecer Eu sei que você vive perecendo Jesus ainda chora por você Jesus ainda chora por você Legenda por Sônia Ruberti